Agora eu faço um exemplo, porque muita gente estará pensando, ah, mas 82 centavos em um quilo, não é nada. Hoje em dia, gente, o que compramos com 82 centavos? Praticamente nada, ok? Mas calculamos isso, fazemos uma produção média de 50 quilos diários e fazemos uma suposição que eu consigo, desses 50 quilos diários, economizar na minha loja, fazendo alterações através, repito, do balanceamento, porque muita gente ainda não entendeu que o balanceamento leva a economizar, ah, se sabemos balancear e se conhecemos bem o nosso produto e sabemos misturar as coisas, leva a economizar. Agora, se eu faço, não, esses 82 centavos, 50 quilos por dia, multiplicando 82 centavos que está economizando respeito às velhas receitas, repito, eu fiz um exemplo sobre uma receita, mas essa mudança pode ser feita em qualquer receita, repito, conhecendo bem o balanceamento, porque se não conhecemos, se não sabemos o que estamos fazendo, rischamos de fazer pior em vez que melhor, mas vamos ver o que acontece, porque há 50 quilos diários, uma produção de 50 quilos por dia, economizando 82 centavos por cada quilo que estou produzindo, eu estou economizando 41 reais por dia, por dia a cada produção. É óbvio que mais aumenta esse número, mais estou economizando, mais diminui esse número, claro, se faço 20 quilos por dia, será 16, 17 reais, mas mesmo assim é dinheiro, por quê? Porque multiplicamos esses 41 reais por, sei lá, 360 dias de trabalho, isso me dará, no final do ano, 14.760 reais. Estou trocando a manteiga, o creme de leite pela manteiga. Então, 14.760 reais no final do ano, com uma produção de 50. Imagina que temos uma produção média de 100 quilos por dia, 28 mil e 29 mil e tarará. Então, isso significa economizar dinheiro, isso significa saber o que tem atrás de uma receita, isso significa saber calcular o custo do sorvete, gente. Ok? Porque só através do balanceamento do conhecimento dos ingredientes conseguiremos, digamos, chegar a essas conclusões. Ok? Eu espero que aproveitem essa aula, porque a economia do nosso negócio é fundamental para depois dar certo ao final do ano e que de verdade aprendam a balancear uma receita e a fazer esses cálculos. Ok? Então, para essa aula é tudo. Espero todos vocês nos nossos canais, redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, com mais vídeos, mais dicas, sempre mais coisas para aprender. Ok? Então, espero todos vocês. Até a próxima. Tchau.